O nome dele é Bic de Fé. O nome do macacinho, viu? Troca o pé dele, rapaz. Troca o pé dele, Bic de Fé. Vai para todos os criadores, viu? Vai para o grupo Aves de Luxo. Ou Bic de Fé. Grupo do Estaboqueiro. Irmão Cício. Bic de Fé na pegada, viu? O bonito é esse, ó. Pegando e soltando para a natureza, viu? Vai para o grupo Azulão de Elite. Vai para o Adrei. Marco da Vilinha, Marco da Prata. Vai para o grupo Galo de Monteiro. Hoje é dia 28 de maio. O nome dele é Bic de Fé. Fazendo a diferença em Monteiro, viu? Vai para o grupo Manejar e Preservar. Grupo Presadura. Vai para a galera do grupo Sumer na Pegada Livre. Aves de Pegada Livre. Vai para o amigo Léo Boy, dono do Galo Dedinho. Vai para o amigo Zabombeiro, dono do Galo Perneta. Vai para o professor Léo lá em Sertanha. É para todos que curtam a pegada ali, viu? Hoje é dia 28 de maio. Mais uma coleta do Bic de Ferro aí, viu? E é mais um macaquinho. Dia 28 de maio de 2023. Bic de Ferro na Pegada.